Nesta semana, o esquema de vacinação contra a Covid foi alterado pelo Ministério da Saúde. Vamos conferir a reportagem? O Ministério da Saúde atualizou, nesta semana, a estratégia de vacinação para a Covid-19. Sobre este assunto, vou conversar com a enfermeira aqui da Central de Imunizações, Fernanda Nery. Fernanda, o que foi que mudou aí nessa atualização de estratégia pelo Ministério da Saúde? Olá, bom dia. Em 2024, o Ministério trouxe algumas recomendações. E essas recomendações, elas dizem respeito às crianças menores de 5 anos, de 6 meses a menores de 5 anos, onde foi incluído a vacina do Covid como rotina no Calendário Nacional de Imunização. E também o outro grupo que houve alterações são os maiores de 5 anos. As pessoas maiores de 5 anos hoje, o que é recomendado? 1ª e 2ª dose, que é o esquema primário. Isso é a população geral. Então, hoje, se eu sou população geral, a recomendação é o esquema primário. Agora, quem está liberado com o reforço? O reforço são os grupos prioritários. Então, os grupos prioritários, eles vão ter 1ª, 2ª dose, mais o reforço após 6 meses da última dose. E quem são os grupos prioritários? São os idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, moradores de rua, pessoas com deficientes, comorbidades também, como diabetes, hipertensão, grupos que são considerados pelo Ministério de Saúde como grupos prioritários. Uma coisa que pode gerar muitas dúvidas, Fernanda, é o seguinte. No ano passado, o Ministério da Saúde disponibilizou a 3ª dose de reforço para o público acima de 18 anos. Isso, então, a partir de agora, com esse novo anúncio do Ministério da Saúde, com esse novo esquema de vacinação para a Covid-19, isso mudou, não existe mais, é isso? Isso, com as recomendações, até 2023, a população acima de 18 anos, ela poderia estar indo até as unidades de saúde e tomando o reforço, né? Após o esquema primário, o reforço. Hoje, as orientações de 2024 passaram o quê? Como a gente está falando, a gente fala sobre rotina e campanha, acima de 5 anos são campanhas. Então, qual que é a orientação? O reforço apenas para os grupos prioritários. Então, se você é da população geral, não faz parte do grupo prioritário, hoje a recomendação pelo Ministério da Saúde para a Covid-19, na função campanha, é o esquema primário, primeira e segunda dose. E para o público menor de 5 anos? A vacina foi incluída no Programa Nacional de Imunizações, isso trouxe algumas mudanças. Então, o que vai ocorrer agora? Qual a estratégia para o público menor de 5 anos? Certo, a estratégia, quando a gente fala de rotina, é que está disponível para essa população o ano inteiro, sem mudanças. Então, qual que é a estratégia? De 6 meses a menor de 5 anos, hoje incluída a vacina do Covid, no calendário nacional, vai estar disponível nas unidades de saúde o ano inteiro, até o momento, sem nenhuma alteração. Então, quantas doses são? São 3 doses, da primeira para a segunda, com 30 dias de intervalo, da segunda para a terceira, com 60 dias de intervalo. Esse é o esquema da rotina para essa população. E no ano 2024, a gente vem trazendo estratégias, campanhas, para quê? Para poder chamar a população para a vacinação, saber da importância da vacinação, dos benefícios que tem a vacinação, e deixar os índices vacinais com um significado, com uma melhora para toda a população. Você tocou num ponto importante, que é os índices de vacinação aqui em Três Lagos. A gente já noticiou na semana passada que os índices estão baixos, principalmente para o público infantil juvenil. Vamos reforçar novamente como que está essa questão dos índices e fazer um convite aos pais responsáveis para levar as suas crianças a se vacinarem. Os índices vacinais, eu falo que não é só municipal, é estadual e nacional, esse baixo índice vacinal. Por isso que a gente trabalha com estratégias, em campanhas, conscientizações, vamos às escolas, para quê? Para chamar os pais, os responsáveis, até a população adulta, da importância da vacinação. Eu sempre digo que o Brasil tem uma cultura já de imunização há muitos anos. O nosso calendário vacinal é bem completo. E isso é uma vitória para nós. E todas essas vacinas, antes de serem incluídas, ou como campanha, ou como rotina na nossa cultura de vacinação, elas são o quê? Passadas pela Anvisa, através de estratégias, de conceitos, de estudos que fazem com que sejam de forma confiável e validada para toda a população. Então é muito importante que a gente tenha a consciência de ir até a sala de vacinação, não só proteger nós, os nossos entes queridos, mas toda a população que envolve. Porque a vacinação é isso, é prevenção. É prevenção contra o quê? Contra as doenças imunossuprimidas. Então a questão dos índices vacinais, ela está abaixo, isso no território nacional. E a nossa forma de chamar a população é fazendo estratégias, né? De microplanejamento, de território, aonde são os índices mais baixos, qual que é a população que está mais vulnerável. Para quê? Para poder melhorar, sim. Tanto os índices vacinais da rotina como um todo, e tanto também dos índices vacinais das campanhas, né? Isso acontece em todas as faixas etárias. Nos menores de dois anos, que nós temos aí a polio, a tríplice viral, a febre amarela, em outros imunobiológicos, e também nos adolescentes, como a meningo, a ACWY e o HPV. Então a gente está tentando fazer com que essa população, de um modo geral, venha até a sala de vacina e tenha conscientização de que a imunização é importante. Então vale reforçar que todas as faixas etárias aqui em Três Lagoas, exceto aquelas que estão acima dos 60 anos, estão com a cobertura vacinal em baixo, né? Preconizado pelo Ministério da Saúde é de 90%, mas nenhuma dessas faixas etárias ainda atingiu essa porcentagem. Fernanda, todas as unidades básicas de saúde aqui do município de Três Lagoas estão com estoque aí da vacina da Covid-19? E sim, estão assim, com estoque para a Covid-19, todas as unidades, né? De acordo com o horário de funcionamento delas, que hoje passou a ser das 6 às 18, né? Tendo os horários das salas de vacinas estendidos também. E é isso, né? A gente está na luta, a gente está na conquista para poder aumentar. Estamos caminhando, chegando perto aos 90%, porém ainda não conforme o recomendado pelo Ministério, que é 90% a 95%, dependendo do imuno biológico. Muito obrigado pelas informações, Fernanda. Então fica aí, o Ministério da Saúde atualizou a estratégia de vacinação para a Covid-19, pais responsáveis, pessoas adultas também fiquem atentos ao novo esquema de vacinação que já está disponível, já está valendo a partir dessa semana. Obrigado. Obrigado.